Música 11 horas 12 minutos, bom dia pra você a partir deste momento ao vivo dos estúdios da TV em Tempo Eu e Márcia Lasmar já estamos aqui pra receber a sua ligação, sua participação direta ao vivo no programa da comunidade Como é bom contar com a sua audiência, a semana está apenas começando Então pra começar direitinho essa semana, prepare os seus ouvidos Bom dia Márcia Lasmar Bom dia Maral Augusto Acho que foi meio fraquinho isso, o que você fez no fim de semana, além de trabalhar é claro Não fui pelo fim nem trabalhei não Amaral, quem trabalhou foi você Amaral, o domingo Ficou aqui o domingo todinho com a Luana Lima, que já está ali levantando o braço, todo esqueceu Hoje é dia de Black Monday e o pessoal estava trabalhando, ninguém comprou nada no Black Friday nem Black Saturday Porque diz que o tal do Black durou 3 dias, Black Saturday O que que é isso? É inglês americano É, aí o seguinte fica Em inglês britânico é Black Saturday É uma coisa assim meio chocona Black sábado, Black domingo, Black sexta-feira e só de raiva hoje eu vim na segunda-feira de Black Também Pra combinar contigo aí Faltou óculos escuros Não, não tem negócio de BB, né? WIB, Woman in Black Deixa eu fazer uma denúncia Onde é? Onde é que a gente está fazendo curso de inglês? Claro, o pessoal passou a semana toda falando inglês Onde é que quer fazer o merchandising? Não Não O pessoal passou a semana toda falando inglês, assiste Black Friday Olha, hoje em dia não tem Black Monday Tem Black Monday aqui E quem me ensinou a falar o conto que foi Amaral Augusto Fala aí, Black Monday Na hora tu vai falar, não tem negócio não Olha só, gente Amaral, ontem eu fui tomar café Não foi na Joelda, não Não foi na Priscila Não foi na Priscila Onde foi? Não foi na Priscila Ontem eu fui tomar café lá no Seu Rui Onde é o Seu Rui? O Seu Rui é o café lá da Tila Andreasa Que a gente conhece há muitos, muitos, muitos anos E junto com a Dona Neyli também É uma casa que o Seu Rui fez lá o café lá na garagem E é um sucesso Eita, beleza O que você comeu lá no Seu Rui? Vixe Maria, mano Vamos lá listar aqui Olha, eu vou te dizer Eu comi banana frita Pão com tucumã e queijo coalho Tapioca com tucumã e queijo coalho Quer que eu diga que a chefa comeu? Que a chefa estava lá também com a família todinha Pode ver Que a chefa comeu? Batata doce Que a chefa está fit Isso na sua frente É porque você não viu a sacolinha Eu estava só de olho com binócula na mesa dela Aí olha só A Dona Neyli veio comigo reclamando Que está tendo assalto lá na Tila Andreasa Qual é a reclamação dela? As meninas estão tentando chegar à casa dela cedinho E não conseguem chegar em segurança Já foram assaltadas duas vezes E ela diz que é um mototaxista Que está ali e fica ali Logo cedinho Seis horas da manhã e cinco horas da tarde Para assaltar todo mundo que passa ali pelo Atilio Andreasa Então a gente está pedindo aí por favor Que a secretaria de segurança Junto com o programa aí Ronda no bairro Faça ali uma volta Ali uma vistoria Ali no Atilio Andreasa E também sabe o que é importante? É que as meninas que sofrem os assaltos Se dirigam ao Distrito Integrado de Polícia E registrem o boletim de ocorrência Porque é essa estatística que fornece dados precisos Para que a polícia possa atuar naquela área Exato Porque se não tiver reclamação Ele não vai deslocar o Ronda no bairro A viatura do Ronda no bairro Para um local onde tenha mais assaltos E mais reclamações Então é importantíssimo Se não registrar a ocorrência A polícia vai entender que ali está tranquilo Exatamente Então vão até o Distrito Integrado de Polícia Que se eu não me engano é o terceiro DIP Ali em Petrópolis Que atende ali também o Atilio Andreasa Corram lá Façam o boletim de ocorrência Mas está dado o recado E por favor A gente pede que a secretaria de segurança Tome providências Porque é muito chato a pessoa chegar Seis horas da meia para trabalhar lá na casa E já chegar assaltada E ir embora para casa Na saída também ser assaltada Você sabe que você falava aí do café regional O diretor Ivan Nascimento estava reclamando aqui No ponto Dizendo que ele não tomou café E que você fica falando de café essa hora Da próxima vez a gente vai tomar café, tá Ivanildo? Opa, Ivanildo, Ivan A gente vai lá, tá? Vou te chamar para a gente ir Estou esperando aquele café De inauguração natalina Lá da Patrícia Teixeira, né? Com aquele chocolate e tal Vamos falar do nosso agora Antes que eu leve um grito Vamos lá 30 de novembro de 2015 Edição de número 1268 Está aqui na câmera 1 E a câmera 1 hoje está sob o comando De Franklin Moura Que honra Sei, hein? Que honra ter o nosso querido amigo Franklin Moura aqui nessa câmera, né? É, botando destaque Onde não é para colocar Mas vamos lá Aqui, esse aqui É a notícia do nosso agora, olha Isso, vai fechando, Frank Que eu vou mandar para a dona Anny Pronto, já tirou Ainda bem Olha, o destaque que a gente traz para você É grávida espancada com barra de ferro Destaque do nosso agora impresso de hoje Que está em mais de mil pontos de vendas Espalhados por toda a cidade Você compra o seu agora impresso Por 50 centavos apenas E já chega lá no trabalho Muito bem informado Com as notícias do dia Então não perca tempo não Aproveita e compra logo dois Um para você e outro para deixar lá no trabalho Que é para evitar ficar emprestando no teu jornal Porque não tem coisa mais chata que você está lendo lá E no meio da leitura A pessoa, presta aí Então compra dois Um para você e outro para os colegas de trabalho Amaral Marcinha, eu estou aqui com a edição O exemplar do assinante Do nosso Amazonas em Tempo Que está no último dia de Black Month Daquela promoção especial Que a Márcia Lasmar fez questão de soletrar Como é que se pronuncia também, né Márcia? Gostei, gostei de ver É o último dia dessa promoção especial Cujo futuro assinante tem aí um desconto especial De 50% Não é brincadeira não Último dia 11 horas e 17 minutos Você pode aproveitar E o Cristiano aqui na tela vai soltar para a gente Os detalhes dessa promoção bacana Do nosso Amazonas em Tempo O Jornal que você lê Em novembro O jornal que mais conhece o Amazonas Está pela metade do valor Aproveite o Black Month do Em Tempo A sua assinatura com 50% de desconto Ligue agora para o 3090 1031 E garanta já a sua assinatura Olha só como está fácil ser assinante O plano anual que custa R$ 400, sai por R$ 200 E o plano semestral que custa R$ 200 Por apenas R$ 100 Ligue agora para o 3090 1031 Assine o seu Em Tempo O jornal que todo mundo lê Muito bem, eu estou aqui com o meu exemplar Do assinante Que hoje eu vou fazer questão de daqui a pouquinho Entregar aqui para o meu amigo Frank Limor Eu vou fazer isso agora Que é para ele dar uma lida aqui nessa notícia de capa Que é o difícil regresso de brasileiros Que fizeram uma expedição de moto para o Peru E estão ilhados no estado de Cusco Pega aí Frank, aproveita a leitura do Amazonas em Tempo Marcia Lasmar, vamos em frente Você aproveita a Black Month, último dia Último dia Marau A gente vai trazer agora para você que está do outro lado Os destaques do nosso programa de hoje Marau muito bem comentou aqui sobre a manchete Do nosso Amazonas em Tempo É destaque também no programa da comunidade Grupo de amazonenses que viajavam de moto pelo Peru Está com dificuldades para retornar ao Brasil E tudo isso por causa de uma onda de protestos Que bloqueou a rodovia transoceânica Que liga os dois países Os familiares estão extremamente preocupados aqui em Manaus Tem mantido contato com eles apenas pela internet O que tem trazido muito desespero aí Pelas pessoas que ficaram aqui Que estão esperando o retorno desse grupo, Marau Pelo menos 40 brasileiros É o número que a gente tem a estimativa até agora Estão no Peru E se vê em uma situação complicada por conta desses bloqueios Ao longo desta edição O programa agora vai mostrar O relato desses brasileiros Desses amazonenses Que estão no Peru E que aguardam uma providência O desbloqueio da transoceânica Para retornar ao Brasil O programa da comunidade também traz destaque de polícia Empresário é preso, suspeito de fazer parte de quadrilha Que roubou o Banco do Brasil em Iranduba O crime foi em maio deste ano E o programa agora traz todos os detalhes para você E a gente vai trazer ainda Você que está aí do outro lado Que está esperando ansiosamente Pela programação de Natal Então fiquem atentos Porque do Largo de São Sebastião E Teatro Amazonas Começa aí e promete emocionar os manauenses Com toda a programação de fim de ano, Marau Vamos trazer ainda entre os destaques de polícia Taxista é sequestrado E suspeitos são presos Depois de uma perseguição policial Eles só conseguiram Barrar esses suspeitos Que estavam neste táxi Depois que eles perderam o controle do veículo Acabaram batendo ali no canteiro central Da Avenida das Torres E aí o resultado Com eles foram encontrados Dinheiro e uma pistola Que foi utilizada Para ameaçar o taxista É destaque de polícia É programa agora muito mais informação E comunidade na sua TV E você pode ligar e participar 3307-3951 e 3307-3952 O Agora desta segunda-feira já começou Música 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 Legenda Adriana Zanotto